Chega junto que eu vou lançar a braba, Coringa voltou, comemora a nação, volante Gerson é do Flamengo, pretendido pelo clube, goleiro do Santos pede para ser negociado, zagueiro Davi Luiz, está por detalhes da removação de contrato e proposta das Arábias por Supercopa do Brasil, te preparo hein, a partir de agora ó, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final, está afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Brasil, a onda agora é Copa do Mundo e para celebrar a parceria com o Xbet, o melhor site de apostas do mercado, vamos sortear três amarelinhas e uma delas pode ser sua, para participar é muito fácil, vá até o comentário fixado, você que está no YouTube ou na descrição do vídeo, você que está no Facebook, siga o passo a passo corretamente e pronto, você já estará participando e tem mais hein, ao acessar o link no YouTube com cupom Mauro10 ou pelo Facebook com cupom Mauro25 para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito você pode ganhar um bônus na hora de até R$ 1.560, não vai ficar de fora dessa né, comemorar as vitórias do Brasil na Copa, metendo uma papela no bolso e ainda com uma amarelinha novinha em folha, então não perca tempo, participe! E Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que está acompanhando a seleção na Copa do Mundo do Catar, revelou a jornalistas que recebeu propostas do exterior para sediar a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras campeão brasileiro e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, a competição que está prevista para o dia 28 de janeiro, ainda sem local definido. Segundo o Edinaldo Rodrigues, Arábia Saudita e Estados Unidos, que também se manifestaram para receber a Copa do Mundo de Clubes, teriam proposto aí uma condição para receber a competição. E lógico, com uma farpela maior, um faz-me-ri. Segundo o Edinaldo Rodrigues, valores bem superiores aos R$ 7 milhões, que seriam distribuídos por premiação, caso a competição seja realizada aqui no país. R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para quem for vice-campeão terminar derrotado na competição. Lembrando que três federações do Brasil já tinham se manifestado no sentido de receber a Supercopa do Brasil, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, ano passado também aconteceu algo parecido, também um país, organizadores na verdade, um grupo de empresários, queria levar a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro também para o exterior. Mas naquela oportunidade, tanto Flamengo quanto Atlético recusaram, afirmando que não haveria condições pelo calendário, que realmente o calendário desse ano foi muito apertado, de fazer uma viagem ao exterior e isso poderia comprometer tanto a competição que está em andamento, no caso o Campeonato Carioca, quanto a preparação para competições que viriam a Libertadores, o Brasileirão e ainda a Copa do Brasil. E por isso, a partida acabou indo parar na Arena Pantanal, em Cuiabá, Flamengo que acabou perdendo nos pênaltis para o Atlético Mineiro. E esse ano também tem o mesmo problema, até porque pelo Campeonato Carioca, a federação impôs no regulamento da competição que a partir da terceira rodada, os clubes não podem mais usar suas chamadas equipes alternativas. E com isso, o Flamengo necessariamente teria que jogar com seus titulares. E a quarta rodada, ou seja, a primeira rodada onde essa exigência entraria em vigor, é justamente quatro dias antes da data prevista para a Supercopa do Brasil. E dessa forma, ficaria impossível o Flamengo jogar com sua equipe principal e depois fazer uma viagem longa, por exemplo, imagina, para a Arábia Saudita, para poder disputar a Supercopa do Brasil com o Palmeiras. Por esse motivo, e o Palmeiras também tem esses mesmos problemas no que diz respeito a calendário, dificilmente essa situação será resolvida, até porque os clubes precisam ser consultados. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm que aceitar essas condições. E o Flamengo, como não está com o Pires na mão, e o Palmeiras, como também tem aí o patrocínio, o mecenato da Crefisa, da Tia Leila, então são clubes que não têm, vamos dizer assim, a premissa de colocar a parte financeira acima da parte técnica. Então dificilmente esse jogo vai sair do Brasil. Até consultei pessoas ligadas ao futebol do Flamengo que manifestaram muito entusiasmo nesse sentido. Foram até, vamos dizer assim, cuidadosas. Disseram que primeiro tem que receber, ainda não receberam nenhuma comunicação por parte da Confederação Brasileira de Futebol, que tem que avaliar a proposta, mas que a princípio isso poderia prejudicar a preparação do Flamengo para a temporada. Lembrando que logo no início de fevereiro já tem o Mundial de Clubes da FIFA. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar, do meu amigo Jutamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestida ou vestida da cabeça aos pés de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se agora e vá até o canal Flatamar, do meu amigo Jutamar, conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e traz a galera para cá. Quanto mais gente chegar e se inscrever, antes acontece a meta dos objetivos e antes você pode ser contemplado no sorteio. Então, não perca tempo, participe. E o Flamengo, que tem aí a possibilidade de, nesta semana, anunciar a renovação do contrato de Davi Luiz, o zagueiro de 35 anos, que quer permanecer no Flamengo, deixou isso muito bem claro para os seus representantes, Juliano Bertolucci, e o seu sócio aqui no Brasil, Júlio Taran, que tem escritório em São Paulo, que dá prioridade para acertar sua permanência no Flamengo. Muito satisfeito com a conquista dos títulos, a Copa do Brasil e a Libertadores. No final desta temporada, já ambientado, respeitado pelo grupo, é tido como um dos líderes desse elenco, exemplo, inclusive, para a garotada, que está sendo alçada a categoria principal, também a intenção do Flamengo, manter o jogador considerado titular ao lado de Léo Pereira, na zaga diária do time considerado principal do Flamengo. Desta forma, Davi Luiz deve ter mantido, portanto, o seu salário de um milhão e meio de reais mensais. No entanto, deve ser reduzida a bonificação prevista em contrato no caso de conquista de títulos importantes. Para que se tenha uma ideia, somente com a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, Davi Luiz colocou no bolso 3 milhões e 600 mil reais. 1 milhão e 800 previstos em contrato para cada grande título importante que fosse conquistado com o atleta em campo, que foi o que aconteceu. Portanto, Davi Luiz, permanecendo por pelo menos mais uma temporada no Flamengo, ao contrário do contrato anterior, nesse contrato deve vigorar uma cláusula de multa recisória para o caso de uma proposta de clube do exterior e, mesmo assim, o atleta já deixou muito bem claro que não pretende retornar à Europa. Hoje ele está muito bem ambientado, muito satisfeito no Flamengo. E você, o que acha da renovação do Davi Luiz? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem o recurso Valeu. Você já viu? Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar no coraçãozinho, pode procurar. E quando você clicar no coração vai poder contribuir com o nosso canal. Então esse vídeo, valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E você que está acompanhando pelo Facebook também pode mandar as suas estrelinhas. Você, no Face, está gostando do vídeo? Então clique no ícone abaixo e mande as estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E o goleiro John Victor, que é o reserva do Santos, do João Paulo, ele manifestou o desejo de ser negociado. A informação é dos meus amigos do Uol Sport. O atleta que é pretendido pelo Flamengo, que chegou a fazer sondagens ao jogador de 26 anos, entende que dificilmente terá oportunidades pelo clube paulista. Mas você vai me dizer, mas vem cá, o Flamengo não está já apalavrado, acertado com o Agostinho Rossi? Realmente, a situação está bastante avançada com o goleiro argentino, que defende o Boca Juniors e tem contrato até junho do ano que vem, não descartada a possibilidade de Flamengo entrar com um acordo com o Boca para sua liberação imediata já em janeiro. De qualquer forma, Rossi vem para o lugar de Diego Alves, que já deixou o Flamengo, não terá o seu contrato renovado ao final do ano, ele que tem vínculo até 31 de dezembro. E segundo o meu amigo jornalista Wilson Pimentel, já inclusive tem um acerto verbal com o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que retornou à elite do futebol brasileiro para 2023. Acontece que Hugo Souza pode ser negociado, jogador que interessa clubes do exterior. Neste ano, ele chegou a receber uma proposta do Estoril de Portugal, mas naquela oportunidade, o Flamengo acabou não abrindo mão do atleta por conta que ainda não havia sido contratado o Santos. E o Diego Alves começou a temporada com dores na região lombar. E por isso o jogador não foi negociado. Mas o cenário agora mudou. Ele pode ser, sim, emprestado ou até vendido, né? Se transferir em definitivo para o futebol da Europa. E isso acontecendo, um outro jogador tem que ser contratado para o seu lugar. Muito embora eu tenha defendido aqui já há algum tempo que o Matheus Cunha, jogador que começou na base do São Paulo e ainda com idade sub-20 foi contratado pelo Flamengo, é um goleiro muito promissor. Ele passou por todas as seleções brasileiras de base. É um jogador de muita qualidade, sabe jogar com os pés e tem uma boa envergadura. Tem uma estatura bastante elevada. Eu acho que o Flamengo poderia dar mais oportunidades para o garoto, né? E se for o caso realmente da saída do Hugo Souza, não veria problema nenhum no Matheus Cunha se tornar o terceiro goleiro do Flamengo. Para mim, o Flamengo não perde em nada. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal já está concorrendo ao Monte Sagrado Novinha em Folha e oficial Domingão ao final de cada mês. E agora em novembro não será diferente. Vamos contemplar um dos membros com a camisa Novinha em Folha. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito por apenas R$ 7,90 por mês. Está valendo mole. Vá até um supermercado, uma loja de informática, um quiosque e peça o cartão pré-pago Google Play com crédito de R$ 30,00 é suficiente. Você vai lá, segue as instruções no verso e pronto. Já estará apto a se tornar membro do canal, contribuir com o nosso trabalho e ainda concorrer a uma camisa do Mengão. E o Flamengo, que tem aí a possibilidade, nesta terça-feira, de anunciar oficialmente o volante Gerson. Isto mesmo. Mais cedo, no Rubro News, o canal do jornalista Júlio Miguel Neto, Seu Marcão, pai procurador do atleta, foi taxativo. O Coringa voltou. Segundo o Seu Marcão, ele não pode dar detalhes do acerto envolvendo o Flamengo e o Olympique Marseille, mas ele deixou claro que o anúncio oficial dos dois clubes deve acontecer no mais tardar nesta terça-feira. Ou seja, ele já cravou que Gerson voltará para o Flamengo. Entre o jogador e o clube, já está tudo acertado. Gerson vai receber um salário em torno de um milhão de reais, pouco acima dos 800 mil que ele recebia antes de se transferir para o futebol da Europa. Vai assinar até dezembro de 2027 e sua multa recisória deve ficar em torno dos 50 a 60 milhões de euros para clubes do exterior. Portanto, Gerson, que inclusive já havia se despedido dos seus companheiros e funcionários do Olympique Marseille, trouxe toda a sua mudança, trouxe a sua casa de volta ao Rio de Janeiro. Já não pretendia retornar à França, portanto, o atleta será jogador do Flamengo. O Coringa voltou, as aspas do seu Marcão, entusiasmadíssimo com o retorno do Gerson. Gerson que entrou em rota de colisão com o técnico croata do Olympique, Igor Tudor, que segundo o jogador e o seu procurador, o pai do jogador, o seu Marcão, prejudicou muito a intenção do Gerson de pelo menos ser lembrado pelo técnico Tite para a composição da seleção brasileira e disputar a sua Copa do Mundo agora no Catar. Portanto, Gerson de 25 anos, seja muito bem-vindo e a gente aguarda agora o anúncio oficial do atleta, portanto, que chega para qualificar ainda mais o elenco do Flamengo e não se escondeu isso de ninguém. Um dos principais motivos do seu retorno, além dele ser rubro-negro fanático, é a possibilidade de disputar mais um Mundial de Clubes. Ele que esteve em 2019 em Doha, no Catar, quando o Flamengo perdeu na prorrogação para o Liverpool da Inglaterra e tem aí a chance de ajudar o Flamengo a reescrever a sua história no Mundial de Clubes, que ainda não está definido, se será nos Estados Unidos, mas segundo o presidente da FIFA, Gianni Fantino, durante a Copa do Mundo, ele deixou a entender que Abu Dhabi nos Emirados Árabes larga na frente para receber mais uma vez a competição. E você, o que acha do retorno do Coringa? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora, está vendo mais essas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!